Na imagem pode ver-se uma pessoa com deficiência visual a querer atravessar a estrada. Repare-se que no momento em que este peão chega ao semáforo, dois automobilistas iniciam a marcha com o sinal ainda vermelho, mesmo sendo notória a presença de uma pessoa cega. Tem sido assim um pouco por todos os semáforos. A falta de sinais sonoros dificulta a mobilidade de pessoas cegas. Para atravessar a rua, elas dependem sempre de terceiros. Além da falta de sinais sonoros nos semáforos para garantir a segurança de pessoas cegas, o outro problema é a escassez de rampas em instituições públicas para facilitar a mobilidade de pessoas com deficiência fisicomotora. Estamos na casa do povo. O sinal é este, sem acessibilidade. Já imagina o cenário que leva o segundo vice-presidente da Assembleia da República, que sempre tem pedido ajuda para descer. A acessibilidade é esta sem cenário nenhum de acessibilidade. As infraestruturas são apenas um caso. Os próprios recursos humanos não estão preparados para atender pessoas com deficiência. Quando eu quis tirar a carta de condução, sofri muitas paredes. Porque pensaram que eu não estivesse bem. Pensaram que eu fosse um maluco. Eu já fui a uma administração. Queria tratar alguns documentos lá. Não tem aquilo que seria um muro de orientação. Encontrei lá escadas que não têm cor em mão. Que colocariam em risco a minha situação. Falaria também de ter passado momentos tão tristes que eu pude vivenciar num banco. Eu ia lá e eu pedi para que tratasse uma questão muito pessoal. Eu me expliquei o que eu precisava com a servidora lá. Mas ela simplesmente disse que não podia me auxiliar porque não era a tarefa dela. Yunus Samad, segundo o vice-presidente da Assembleia da República, diz que estes casos já acontecem devido à falta de fiscalização. Eu penso que isto é falta de fiscalização e falta de alguma vontade aquém de direito para fazer implementar o que já está legislado, nomeadamente no decreto 53 barra 2008 e reforçado pela Constituição da República nos seus artigos 37 e 125. Portanto, eu penso que temos que pedir responsabilização aquém de direito para tomar em consideração a acessibilidade das pessoas com deficiência. A lei existe, só que falta de implementação e a vontade de fazer cumprir. É de referir que já foi submetida à Assembleia da República uma proposta de lei de proteção dos direitos da pessoa com deficiência e aguarda a aprovação.